Cadê aquela empresa que tem aqueles carrões bonitos? Loca, loca, loca bem, www.locaben.com.br Legal demais, né? www.locaben.com.br É a nossa loca bem do meu amigo empresário Romero Renan www.locaben.com.br Olha, acesse esse site, viu? Que você pode realmente se dar bem 3, 2, 4, 8, 19, 31 10 anos servindo, Maranhão 3, 2, 4, 8, 19, 31 Loca, loca bem a locadora da sua empresa Não é não? Vamos lá Cientista desvendam segredos de computador de 2 mil anos Olha aí, ó Como é que é, meu amigo? É, é isso mesmo Como é que é, meu amigo? Mecanismo era usado na Grécia Antiga Para calcular eclipses solares e datas das Olimpíadas Quer ver? Confira só, vai lá Os segredos de um objeto considerado o computador mais antigo do mundo foram revelados com o uso de um equipamento de raio-x O mecanismo Antiquitera, como é conhecido, tem cerca de 2 mil anos e foi encontrado em 1901 Quando um grupo de mergulhadores chegou a um antigo navio romano, naufragado na costa da Grécia O objeto tem o tamanho aproximado de um laptop moderno E dentro dele estão várias rodas de transmissão Ele teria sido usado para prever eclipses solares E de acordo com descobertas recentes, o mecanismo também servia para calcular as datas de Olimpíadas na Grécia Antiga Agora, uma equipe internacional de cientistas está em Atenas Com um poderoso equipamento de raio-x para desvendar os segredos do mecanismo O artefato foi colocado em uma mesa E foram feitas cerca de 3 mil projeções de raio-x Um computador junta as imagens, transformando tudo em um raio-x em 3D Os cientistas contam que, quando viram a primeira imagem formada, ficaram surpresos Como se fosse a descoberta de um mundo novo, desconhecido Pela primeira vez, a equipe tem os dados para desvendar o funcionamento do Antiquitera Um dos cientistas do projeto, o matemático Tony Freed, afirma que decidiu fazer um modelo digital do mecanismo Para entender melhor seu funcionamento E diz que é incrível a quantidade de peças colocadas em um espaço pequeno As engrenagens foram colocadas em camadas, quase encostando umas nas outras Os cientistas encontraram 27 engrenagens e calculam que, no mecanismo completo, existiam entre 50 e 60 engrenagens Segundo Freed, o mecanismo muda todas as ideias que se tinha sobre o que os gregos da Antiguidade eram capazes de fazer Reescreve a história da tecnologia Mostra que aconteciam coisas no século II a.C. que ninguém sabia E você comprou o seu presente nas Casas Vidal? Comprou? Casas Vidal é uma casa de presentes Em qualquer shopping do Maranhão você encontra a Casa Vidal Coma, são um shopping tropical, monumental Tudo tem, né? De Santana É a história linda desse grande homem Desse empresário, esse comerciante Realmente nota 10 Que é meu querido e particular amigo É Dilson Vidal, não é não? Grande figura, olha Você vai viajar, bolsas, malas, sacolas, ó Casas Vidal, não é não? A loja que tem tudo pra você E o Centro Elétrico, mostra logo o Centro Elétrico aí, ó A loja do meu amigo Marquinho, do meu amigo Gonçalves Júnior, do meu amigo Gonçalves Neto, né? Família unida, né? Muita coisa linda e bonita No nosso centroelétrico.com, rapaz Olha aí, ó Centro Elétrico, né? Centro Elétrico tem história, meu amigo História, história há mais de 50 anos Vamos lá Cientista desvenda um segredo de computador de 2 mil anos Mecanismo era usado na Grécia Antiga Para calcular eclipses solares e datas de Olimpíadas Ah não, essa já mostramos essa daqui, desculpa É outra aqui O Jubileu da Rainha é comemorado em Whindsson O Jubileu de Diamante da Rainha Britânica Elizabeth II Apaixonada por cavalos Teve mais uma comemoração de gala na cidade real de Whindsson Em que participaram mais de mil artistas e cavalos vindos de 5 continentes Olha como a mulher gosta de cavalo Quer ver? Beijo aí, ó A Rainha Britânica Elizabeth II Participou de mais uma comemoração pelo seu Jubileu de Diamante A festa realizada na cidade real de Whindsson Contou com a participação de mais de mil artistas E centenas de cavalos vindos dos 5 continentes A comemoração aconteceu durante o Royal Whindsson Horse Show A Índia e a Inglaterra têm uma grande ligação E estar presente aqui para o Jubileu de Diamante da Rainha Com uma apresentação dos marwares Para a ocasião pela primeira vez no Reino Unido É um privilégio e uma honra Estamos aqui juntos e também nossos cavalos Que têm nos ajudado por séculos em campos de batalha Onde tem sua devida importância Agora estão sendo utilizados no esporte A rainha tem um grande amor pelos cavalos Tanto que ela montava quando era jovem E tem cavalos de corrida Mas ela também cria seus próprios cavalos Ela tem pôneis de raça, de montanha e charnecas E ela compete com eles neste show Ainda como parte das celebrações do Jubileu Haverá um feriado de quatro dias entre 2 e 5 de junho Quando serão realizados espetáculos, festivais e cerimônias religiosas A rainha e o marido, Filipe, também são esperados Para a abertura das Olimpíadas de Londres No dia 27 de julho Deixa eu ver, sobe aí, sobe aí, sobe, 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 sobe 0800, 024, 0800 Olha aqui cada loja linda Com atraca e ponta da areia Meu amigo, são mais de 30 só em São Luís do Maranhão Fora as que tem no Pará e no Ceará Olha que coisa linda, né, meu irmão? Botiques de carne são frival, 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 frival Frival franchise, vamos lá O que tem mais? A maldição de quê, cara? Como é isso aqui? A maldição de Tutankamon Uma exposição em Paris mostra uma réplica Em tamanho original de algumas peças encontradas Na tuba de Tutankamon Incluindo milhares de tesouros ao redor do sarcófago Ave Maria cheia de ouro, cara, vamos ver aí Tutankamon é provavelmente o faraó egípcio mais conhecido do mundo Desde a descoberta da tumba há 90 anos Pelo arqueólogo britânico Howard Carter A história do faraó que morreu com apenas 18 anos Fascina a humanidade Uma exposição em Paris, na França Inaugurada em maio Reconstitui detalhes da tumba de Tutankamon Mostrando réplicas em tamanho original Dos tesouros e do sarcófago Encontrados por Carter em 1922 No Vale dos Faraóis, ao sul do Cairo Há, por exemplo, móveis, cadeiras, baús Há também carruagens, que eram sem dúvida simbólicas Os objetos foram copiados dos modelos utilizados pelo rei E por outros grandes cargos Há também armas cerimoniais As pessoas podem passear pela exposição Que ocupa 1.500 metros quadrados Onde os objetos podem ser observados livremente Você pode tocar em tudo Esta é a vantagem das réplicas Os objetos não estão atrás de vidros com alarmes Quando a tumba de Tutankamon foi descoberta A morte de alguns membros da expedição Em circunstâncias estranhas Suscitou a lenda de que havia uma maldição sobre ela Pelo menos com as réplicas Não há esse perigo Tanaca ataca, Tanaca mata Olha, moscas, mosquitos, baratas Cupim que derruba até prédio É só ligar para a Tanaca a detetizações aí 3236-0002 Liga agora aí para a Tanaca 3236, você tem que detetizar sua casa Pelo menos de seis meses, viu? Tem casa que precisa ser detetizada de três em três Olha aí, ó Liga para a Tanaca aí Liga para a Tanaca Vamos lá